Olá, amores! Tudo bem com vocês? Há muito tempo já não gravo vídeo pra vocês, eu estava com probleminhas, eu estava sem computador, então eu não tinha como editar vídeos nem fotos pra vocês, então por isso eu dei uma paradinha com o YouTube e com o blog, mas agora eu tô voltando, graças a Deus, estou muito feliz por isso. E eu vou voltar com vídeos sobre hidratação, vou falar sobre a hidratação que eu faço no meu cabelo, eu tô aqui com um coque no cabelo que ele ainda tá sujo, eu ainda não lavei, vou falar a hidratação que eu faço no meu cabelo, meu cabelo é loiro, descolorido e ele é todo enroladinho, então eu vou falar o que eu uso no meu cabelo e vai ser uma hidratação super baratinha, amores, caltei, lavei o cabelo, vou mostrar pra vocês o que eu usei, tá? Usei esse shampoo hidratante sem sal, sem hidilíno e oliva, tô testando ainda, logo mais vai ter resenha no blog, e sempre que eu faço hidratação eu gosto de usar um shampoo anti-resíduos, eu tô usando esse da Scala também, muito bom, depois vai ter resenha lá no blog. Eu, a hidratação que eu vou mostrar pra vocês hoje é que eu faço com opola, sabe? Essas que vende em casa de cosméticos. O que eu vou pedir desculpa pelos barulhos é porque eu moro na rua muito movimentada, que passa quatro linhas de ônibus, então é difícil ter um horário silencioso, tá? Eu vou usar esse creme da Scala, mas vocês usam da preferência de vocês, tá? Vou colocar a quantidade pelo meu cabelo, tá? Eu vou colocar no recipiente, acho que isso aqui já é o suficiente, se precisar depois a gente faz mais. Aí eu vou estar usando esse óleo de abacate e esse óleo semidilíno, que é pra cabelos ressecados. Vou quebrar aqui, vou colocar algumas gotinhas, mais ou menos umas 20 gotinhas, ó. E do de abacate eu coloco mais ou menos umas 10 gotinhas, tá? Na verdade eu revezo bastante em relação aos óleos que eu uso, sempre eu gosto de estar modificando. Esse aqui é de aloe vera e eu gosto muito, vou colocar umas 5 gotinhas só. Aí eu esqueci de pegar o pincelzinho pra mexer, então vai o pincel de maquiagem mesmo. Você mexe bem até misturar tudo, porque o creme adquira os nutrientes dos óleos. Mexe, 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 mexe. Até como você achar que já é o suficiente, tá? Agora vamos ver o foar do cabelo. Ai, que medo. Deixa eu olhar pra esse lado de cada vez que é o espelho. Vamos dividir o cabelo no meio. Meu cabelo tá bem ressecado. Conta de final de ano na praia, carnaval. Judia muito do cabelo. Aí eu vou pegar a mistura que a gente fez de querer e vou passar na mexe inteira primeiro, tá? Pega uma boa, principalmente nas pontas do loiro é a parte que mais resseca. Então, dê uma atenção dobrada nas pontas, tá? Aí agora aqui eu vou dar uma separada. Ó, como é que fica ressecada. Aí eu vou pegar a creme um pouquinho em pouquinho, vou passando mecha por mecha, fazendo movimentos de vai e vem, vai e vem. E assim sucessivamente. Vai fazendo pelo cabelo inteiro. No final do ano eu fazia hidratação pelo menos duas vezes no cabelo, quando eu tava na praia. Mas não adiantava porque era piscina, água do mar, água do mar resseca muito. Mas eu acho que ainda a piscina supera. Muito cloro, muito produto. E a água aqui no litoral sul de São Paulo, água aqui de consumo, ela vem com muito cloro, não sei porquê. Então, a água do chuveiro também acaba com o cabelo. Não sei se vocês conhecem o litoral sul do Peruíbe, eu tenho casa em Peruíbe. Então, final de ano, família, todo mundo reunido. Mas mesmo assim eu dava uma atenção pro cabelo. Mas ó, vocês tão vendo como as pontas ainda tão bem recicadas? Cada semana eu tento fazer a hidratação de uma maneira. Semana passada eu fiz a hidratação de babosa, que eu tenho a planta em casa. Então eu uso, eu adoro usar. Tô pensando em fazer um vídeo pra vocês também. Uso esse mesmo creme, porque eu gosto muito dos cremes de hidratação da Scala. Por eles serem baratinhos e tendo uma qualidade muito boa. Ó, de um lado já tá pronto. Cai bastante cabelo, ó. Fazer desse lado de cá, né? O mesmo procedimento que a gente fez do outro lado, tá? Sempre dando aquela atenção especial pras pontas. Primeiro no cabelo loiro, é a parte onde mais resseca. Me falem de vocês, como foi o final de ano de vocês? Foi bem? Passaram na onde? Carnaval? Porque o ano diz que o ano só começa depois do carnaval pro brasileiro, né? E aí, como foi o carnaval de vocês? O carnaval foi pra praia. Eu, meu esposo e minha mãe. Só que não pegamos dias bons. Pegamos um dia bom só. Pegamos muito trânsito pra descer. Infelizmente, tinha um acidente na Serra do Cafezal, que é por onde eu vou. A gente pegou sete horas de trânsito pra descer. Eu não peguei tudo isso pra descer no final do ano. Eu peguei... Mas... Me falem, vocês gostam... Querem ver mais o que aqui no canal? Tipo de vídeo, assim... Tô com bastante ideias, assim... Mas eu quero que vocês também me deem bastante ideias do que vocês querem ver aqui no canal. O blog, eu já tô voltando a todo vapor. Volta a toalha. Já tô voltando... Olha a camisa em estado que fica toda branca. Pensa uma destrambelhada. Bom, menina, certinho feito aqui. Continua tudo certinho, ó. Aí deixa por volta de... Eu deixo, né? Por volta de 20 a 30 minutos, tá? Você vai falar com a madinha na casa? Vai fazer o almoço? Vai conversar? Aí eu prendo o cabelo. Ai, meu rosto. Gente, eu sou um destrambelho, hein, pessoal? Não se incomode, não, viu? Aí o restinho que ficou aqui, ó... Eu pego um pouquinho, assim... Espalho nas duas mãos. Passo aqui, assim... Se vocês quiserem colocar a toquinha... Vai de cada uma, tá? Agora eu vou deixar aqui por volta de meia hora. Aí depois eu vou lavar. Vou finalizar aí pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Vou deixar o mexilado. Tirei o creme. E finalizei ele com... Com a fitagem, com o creme da seda. E, ó... Não tá muito seco. A raiz ainda tá meio molhada. Mas olha a diferença já do que ele tava pro que ele tá agora. As pontas já são bem mais... Sedosas, assim, ó. Eu adoro esse tipo de hidratação. Eu faço sempre, tá? Eu tava sem óculos. Agora eu coloquei óculos. Porque eu tava sem óculos pra não sujar, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do blog, o link da fanpage e meu Instagram, tá? Que é natacha.fernanda.10 Segue lá. Que eu posto todo dia, diariamente, tá? Um super beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau!